Hoje a gente vai zerar o bebê só fazendo rap, rapaziada, você confia? Se você confia, já se inscreve, deixa aquele like, metinha pra esse vídeo, é de mil likes, tá bom? E se você quiser que a gente continue postando o vídeo, rapaziada, me ajuda a bater 500 comentários, beleza, véi? Vai comentando coisas diferentes aí nos comentários, tá bom? Só não comenta a mesma coisa, tipo, vai comentando coisas diferentes, vai assistindo, comentando, beleza? Ajuda a gente aí a bater 500 comentários, tá bom? Se você for novo, já utiliza o código lookzinho lá na loja pra dar aquela moral, aquela fortalecida, beleza? Bom, sem mais enrolações, bora pro vídeo! Não, 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 não precisa se matar não, maluco. Aí, ó, coloquei o cronômetro, aí. Bora, véi! Ó, eu posso começar? Beleza, beleza. Quem vai ser depois de mim? Eu. Tem que fazer o quê? Não, pera aí. Ah, eu e tu, Luke, eu e tu primeiro, eu e tu. Não, tô com um, é um só, véi, não precisa ser dois não, seu maluco. Bora. Enfim, aqui eu vou durar, mano, vocês podem esquecer, véi. Se pá é o... Mano, se pá é o zero sozinho isso aqui, véi. Ah, é? Pera aí. Não, vai, então, vai. Tô brincando, Gal. Boa. Eu sou depois do Luke. Isso, Luke, mas também tem... Nossa, não, na moral. Eu sou depois do Luke, eu sou depois do Luke. Tá, 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 tá. Mas a gente pegou o Luke, ó. Eu, Dogão. Depois daqui. Eu, Dogão. Aí, eu, Dogão. Oxi. Você é o Dogão, seu doido? É, né? Ô, Dogão, sem barulho em pé, o que que você fez? Eu? Não sei, rapaz. Ainda bem. Boa, boa, relaxa, relaxa. Tropa, tamo se aquecendo, mano. Cadê o Dogão? Aqui, ó. Ó, Dogão, ia ser skin, enfim. Pega. Eu, Dogão. É igual eu, né, mano? Roma, 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 Roma. Vai roubando. Ai, Dogão. Eu que ensinei, rapaziada. Pega. 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 Pega pelo descoberto. Pega pelo descoberto. Pega pelo descoberto. Pega pelo descoberto. Mano, como é que você paga pelo tropa? Eu fui puxado, hein, mano. Só paga, cara. Eu vou fazer burro das espadas, mas não vale espadas. O Caio é depois do Dogão? É, o único que sobrou. Ô, Luke, vai zerar de primeira ou você quer que dura mais um mês? Não, não. Pode zerar de primeira, filho. Zerar de primeira, ó. Vai rápido, doido. Pode matar o Dogão? Eu tô puxado, falou. Caramba, rapaziada. Eu e o Dogão carrega, filho. Eu... Carrega. Opa. Eu carrego. Que isso? Invertido, invertido. Eu marquei aí. Vai errar. Eu vou. Ô, invertido, família. Oi. Vamos esperar em cima, mano. Vou fazer shorts agora de burro. Nossa, quase que eu morro. Oi, o Dogão. Caramba, o Dogão. Eu não sabia que o Dogão era tão bom, não, rapaziada. Na moral. Eu escondo minhas habilidades. Nem eu. Foi que eu carreguei ele no torneio, mano. Daí, tá ligado? Vai, vai. 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 É, no duplo não dá, na minha tropa. Dá pra fazer. Você tá no duplo? É. Tem, não tem não? Tem, você vê um bloco quebrado atrás. Aí, aí, tá ligado? Aqui, por exemplo. Logão no moco. É, né, de leste. Caramba, tropa. Vai zerar de primeira, rapaziada. É isso. Esqueça tudo, mano. Logão no moco. Não, mas se ele morrer, acabou, né? Não vai ter você, Kael. Coisa boa. Para pra pensar nisso. Quer ir um pouco? Não, não, não. Continua, continua. Tá indo bem. Não, você é o meu despedal. Dogão aprendeu tudo pelo que diz. Não, na moral, tropa. Eu sou o melhor, velho. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Cara, eu sou o meu tropa. Mano, o que eu vou falar mais? Ô, Dogão, você tá brincando muito, Dogão. Toma cuidado, meu parceiro. Tem, porra. Não, não. Para aí, para aí. Fica abaixo, né? Nossa, eu não sei fazer rap, não. Zica abaixo. Eu sou feliz que eu sou hoje, ó. Eu sou feliz que quiser de fazer rap. Eu acho que era pra fazer rap, não é maluco. Ô, tropa, não é por nada, não, mano. Mas, Dogão comprou o jogo, velho. Ele vai errar, agora. Só vamos falar. Não vai errar nada. O cara é uma lenda. Então, olha o próximo ladrinho. Só falta o cara virar bloco aqui. Não, não. O cara não vai fazer isso, não. Pai, o maluco. É capaz do Caio morrer primeiro que eu. Nossa, acabou isso. Não, não, não. Pera aí, joga a série aí, cara. Mas não zera, não? Como é que é? Ó, tá com quatro e meio, mais ou menos. Falta um minuto e pouco. Quatro e meio agora. Trova, Dogão comprou o jogo pra ele, velho. É isso. Eu queria zerar de primeira, velho. Não, pode zerar de primeira. Pode zerar. Tá com quatro minutos? Vai dar cinco daqui a pouco. Ah, então vai dar seis. Já é save, então. Posso fazer isso daqui? Não, não, não. Eu vou errar agora. Eu senti que vai. Não, não, não. Não, não. Caramba, velho. Você foi muito bom, tá ligado? Rapaziada, vamos pra próxima. Isso aqui não teve nem graça, filho. Esqueça tudo. Família, vambora. Estamos aqui. Depois do Dogão quase ter zerado sozinho, rapaziada. Vamos pra cima. Já troquei. Boa, Caio. Você é o melhor. Eu acho melhor o Caio ficar pro último. Eu sou depois do Lúcio. Ah, não. Bora. O que que fizeram, Caio? O que que fizeram? Não, adianta. Eu sou depois, então. Eu sou depois do... Vai, Raphizion. Vai, Raphizion. É isso. Imagina, eu erro Raphizion, velho. Você é louco. Não. Mas você errou aquela... Não, tipo, de um bloquinho só, sabe? Tipo, que ele quebrou em cima. Quieto. Nossa, mano. Hoje eu vou... Caramba. Caramba. Não é uma parada com essas skins, velho. Não é uma parada com essas skins, velho. Não é uma parada com essas skins, velho. Ou eu acho que é por causa da tag da LKZ, Doutão. Inclusive, já bota LKZ no nome de vocês aí. Então, esqueça tudo. Não, não. A galerinha do vídeo, fi. A galerinha do vídeo. Cola aí na comunidade do Luke, fi. Quem morreu? O AJ morreu? Ô, AJ, você é o melhor. Não, você é o melhor, velho. Cara, eu vou falar pra você, velho. Mano, calma aí, fi. O objetivo é fazer rápido, não fazer. A gente está, ufa. Bora, bora. 3x3 Cortex amanhã partiu? Bora, bora, bora. Mano, torneio sem fim. Tá top, fi. Coroa? Não. E eu só vou com quem tem 50 Coroa, fi. Ah, tem que ter os requisitos, né? Ai. Mano, qual foi, velho? Coroa, você tem que ter a skin mística dos dragões. Luke está no top regional. Eu estava, mano. Eu estava, velho. O Skopel tirou o top ranking, mano. Na moral. Agora é de mapa, né? Agora é de mapa, velho. Isso é louco. Opa. O que você ia pegar top em mapa, velho? Ah, cara. Mano, isso é esse de ver um depois, né, velho? Acho que eu vou zerar sozinho. Cara. Aqui, fi. Aqui é assim, né? Não, dogão. Para. Cara. Você está me tirando, dogão. Tropa. Não, depois eu vou fazer um vídeo zerando o BT no white. Opa. Deixa eu participar com você. Tá, beleza, beleza. Duramos três minutinhos. Quem que é agora? É o dogão? Ah, eu acho que a gente zerou, rapaziada. Aproveita o gravo da varada. Vai, dogão. Quem que é depois do dogão? X-Bow ou Rzinho? É o X-Bow. X-Bow? É eu. Tá, beleza. Não, tropa. Vamos lá, velho. Tá tranquilo, velho. Eu estralei teu dedo no queixo, velho. No queixo? O X-Bow ou Rzinho? Você não estralou, não? E não dói, não? Bom, vou estralar o dedo, pô. Tipo, com a mão. Mesma coisa, só que no queixo. Tá bom, né? Vambora. O Dogão fala em... O X-Bow ou Rzinho? O X-Bow ou Rzinho? Boa, dogão. Claro, filho. Mano, o cara é um mito. O X-Bow ou Rzinho? O X-Bow ou Rzinho? O X-Bow ou Rzinho? O X-Bow ou Rzinho? 0. Caramba. 9 menos 8. Ele mente. 9 torneiro? Tá maluco. Nem fez 9 torneiros que tinha o Naro. Ele deve ter um 6, né? 5, igual eu. Não, 7. Você não tem 9, então. 7? 9 é refazendo. Ó, você tá vendo? De 9 foi pra 7. De 7 é bugando. Nunca buguei, eu nunca buguei. Você tá apontando o que você ganhou de hidráulica na final? Sim, cara. Lógico, né, cara? Que meu nome tá ali, né? Mano! Ô velho, ô, Maximo! Faz o básico aí, pelo amor de Deus, né? O que tá fazendo? Mas se o Dago morrer, ele... Ah, é, né? Ah, mas é só passar. Dago no gráfico. Ah, não, calma. Mano, tá com 4,50, rapaziada. Tinha que fazer o difícil aí, o rápido difícil aí. Não, quem sabe no próximo vídeo. Nossa, imagina no BDL. Bulas impercíveis. Nossa, zerando o BDL só no ramp, pessoal. Aí, vai zerar. Tropa, já apareceu o cronômetro, família. Vambora. Agora o Dago entrou na pressão. Fica entrei na pressão por causa do cronômetro. Só quando eu perdi a zerando. É. Você perde a zerando com o... Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, tá suando. Calma, 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 meu Ju. Calma, meu Ju. Vamos parar? Não. 30 segundinhos. Vou parar. Vou parar. Vou parar. Galgão, você nem brinca, Galgão. Eu queria, velho, Galgão, tá? Velho. E aí, do Bambu lá? Que é o pai dele? Cara, se você fizer esse roma, zerou. Zerou. Parece os meus lancheiros. Eu tô tremendo. Ai, meu Deus. Agora começa. Opa. Só fazer isso, acabou. Só um rápido. Dogão. Dogão! Pô. Pô. Rapaziada. Mano. GG, família. Tropa. BDzinho lendário. BDzinho zerado. Só no Raps. E, velho, teve promessa, mano. A galera vai mostrar o rosto. Bora pros rostos, sim. Família. Rzinho tá mostrando o rostinho dele. Olha a linda. Tropa. Seru. Mano, ele é muito criado. Ele é muito criado. É o Josh Beep. Cara. Rzinho do Selfie. Manda um beijo pro vídeo. Manda um beijo pro vídeo. Manda um beijo pro vídeo. Piora a tomada ali, mano. Mano, namorar igualzinho. Cara, que menino. Rapaziada. Olha o violão e o globo lá atrás. Olha o agiota, filho. Pega. Mas o agiota mudou muito. Na época da Blue, ele não era assim. Cara. Olha essa foto que jogou. Oxi, esses corajos são mais agiota. Não acha? Manda um beijo pra câmera, filho. Oxi. Como assim, velho? Namora. Família, mas então é isso que o vídeo vai ficando por aqui. Tá ligado? Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha. Tamo junto, é nóis.